No programa Cidadania de hoje eu vou conversar com o Gustavo Claudino, ele é gerente regional da Ipagre. Nós vamos falar sobre as ações da Ipagre aqui na região de Tubarão. O Cidadania está no ar. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania. Hoje vamos falar de agropecuária, de agricultura, de pesca. E para isso eu recebo aqui no estúdio o gerente regional da Ipagre, Gustavo Claudino, ele que está à frente da entidade aqui na região de Tubarão. Gustavo, desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Cidadania, trazendo as informações sobre o trabalho da Ipagre aqui na nossa região. Marcos, eu que agradeço em nome de toda a instituição da Ipagre na região a possibilidade de estar discutindo questões relacionadas à nossa atividade na região. Para nós é sempre um prazer estar participando desse programa que chega ao nosso público, que conhece cada vez melhor os trabalhos da Ipagre. Gustavo, qual é a função principal, vamos dizer assim, da Ipagre junto aos agricultores, aos pecuaristas, aos pescadores? Qual é a função principal dela? A Ipagre é uma empresa pública que executa atividades de extensão e pesquisa agropecuária. Então nós temos por objetivo se aproximar das famílias do meio rural e pesqueiro, no sentido de levar informação, assistência técnica, extensão rural e pesqueira e também as questões desenvolvidas pela pesquisa agropecuária, no sentido de tecnificar, de melhorar a produção das propriedades da agricultura e também desenvolver a parte social e ambiental de cada propriedade. A nossa região, Gustavo, é uma região muito rica, vamos dizer assim, tem agricultura, tem pecuária, tem pesca e a Ipagre atende esses municípios. Como é que é trabalhar com tanta diversidade de segmentos aqui na região? É bastante desafiador. Nós temos 23 gerências regionais da Ipagre no estado e podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a regional da Ipagre de Tubarão, que congrega 20 municípios, são os três SDR, SDR de Braço do Norte, SDR de Tubarão e SDR de Laguna, é a região mais com maior diversidade. Nós temos uma pesca bastante forte, nós temos os municípios que têm a base da economia da pesca artesanal, temos também os municípios da Encosta da Serra, que tem uma agropecuária bastante forte, figurando entre os primeiros municípios no ranking das cadeias produtivas do estado, nas principais cadeias produtivas. Temos os municípios do litoral também, com outras culturas que não sejam a pesca. Então, assim, por si só, ainda entendendo que tem diversas etnias nessa geografia, tem diversas cadeias produtivas, então tudo isso configura com uma diversidade imensa e é desafiador para a Ipagre ter técnicos que entendam de diversas culturas e consiga chegar em todas as propriedades, ou na maioria delas, com a condição de levar assistência técnica e a extensão rural e pesqueira a essas famílias. Gustavo, você falou aí na pesca, né? Quando se fala em Ipagre já se pensa em leite, em gado, em pasto, mas a Ipagre, ela nos últimos anos está ampliando esse atendimento, principalmente em relação à pesca artesanal? Na realidade, o pescador sempre foi alvo, né? Alvo dos nossos trabalhos, né? Embora que a Ipagre, ela foi criada em uma fusão de várias empresas, dentre elas estava a Carpesc, que era a empresa que trabalhava pesca, né? No estado, e a Ipagre ficou também com essa incumbência e responsabilidade de trabalhar pesca. Entendemos e reconhecemos da dificuldade de trabalhar o setor, né? Mas temos alguns técnicos com bastante qualificação para atender os pescadores, para estar, de certa forma, levando informação e capacitação. E agora, nesse último ano, tivemos também a possibilidade de trabalhar os pescadores como público-alvo do SC Rural, que é o nosso maior projeto sendo executado pela Ipagre hoje, que é um projeto financiado pelo Banco Mundial, obviamente com o governo do estado executando, e a Ipagre sendo a principal empresa executora desse projeto, e os pescadores passaram a ser um público-alvo deste projeto. Então agora, obviamente, temos um trabalho mais intenso nessa atividade que é a pesca artesanal. Tu falou ali em dar recursos, né? Tanto de infraestrutura, de especialidade para os pescadores, como para outras áreas que a Ipagre atende. A Ipagre também faz o meio campo relacionado a recursos para esses trabalhadores. Como é que acontece isso por meio da Ipagre? Na realidade, a Ipagre, nós temos um escritório municipal em cada município, né? Então nós temos 20 escritórios municipais, e em cada escritório nós temos técnico, uma equipe técnica, que em alguns municípios nós temos uma extensionista da área social, e um ou dois técnicos da área agropecuária. Então assim, lá nós recebemos as demandas dos agricultores, e de acordo com o planejamento de propriedade, a gente oferece a questão de elaborar projetos, projetos de investimento e de custeio, que venha auxiliar essas famílias no sentido de desenvolver a atividade. E quando há um interesse, a Ipagre elabora esses projetos, encaminha para as agências financiadoras, e assim que sai o recurso, a gente também auxilia na execução, né? E também fica fazendo o acompanhamento e as supervisões da aplicação do crédito. Porque o objetivo principal não é somente obter o crédito, é desenvolver a propriedade e criar uma propriedade com mais condições de ter continuidade na agricultura e na pesca, e acima de tudo, sempre visualizando o jovem, que é o nosso público prioritário hoje, e na questão da sucessão familiar na agricultura. Que isso é um problema que já conhecemos, tem sido agravado nas últimas décadas, não é só nosso, é um problema do Estado, do Brasil e do mundo, e a Ipagre, o governo do Estado, tem incentivado muito a permanência do jovem, daquele jovem que tem interesse de ficar, e acima de tudo, dando condições e ferramentas para que ele continue com qualidade de vida, e se desenvolvendo também. Nesse assunto específico do incentivo ao jovem, para que ele continue junto com a sua família no campo, aqui na região, como é que está essa situação? É diferente? É mais do que nas outras regiões? Gustavo, como é que vocês avaliam isso? Hoje nós temos um programa de formação de jovem empreendedor, que nós já estamos na quarta turma, formando em torno de 30 jovens por ano, onde esses jovens, eles são jovens dos 20 municípios da nossa região, eles são, vamos dizer, escolhidos, são escolhidos aqueles jovens que têm o perfil e interesse de continuar na atividade, e a gente traz para dentro do centro de treinamento da Ipagre, que é aqui no bairro São Martim e Tubarão, eles ficam nove meses, quatro, três dias por semana, e uma semana por mês, durante nove meses, fazendo uma formação continuada. E a gente se compromete a atender esses jovens lá na propriedade. E a juventude rural aqui na nossa região, ela é uma juventude que ela está virando referência, fruto da nossa etnia, das nossas cadeias produtivas, e também, podemos dizer, pela aproximação das instituições educadoras, como as universidades, onde os jovens podem estar trabalhando na sua propriedade e à noite fazer um curso superior, um curso técnico. Isso é muito importante. Não precisa deixar da propriedade, da comunidade, para estar fazendo essa formação, que é muito importante para a continuidade da agricultura e uma agricultura mais profissionalizada. Ok. Gustavo, nós vamos fazer um pequeno intervalo daqui a pouquinho, e nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Estou conversando com o Gustavo Claudino, ele que é gerente regional da IPAG. Não saia daí, nós já voltaremos.